A Paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma tarde nesta hora da graça, a hora da misericórdia. Eu quero saudar todos aqueles que estão rezando conosco todos os dias, que a paz de Deus esteja no seu coração. Também quero já fazer o convite, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é bem fácil, é só clicar aí no botão inscreva-se e também marca ali no sininho para ativar as notificações, assim toda vez que tiver vídeo novo no canal você vai receber uma notificação no seu celular, no tablet, no computador, dizendo que tem vídeo novo no canal. Então inscreva-se, marca o sininho que é muito importante. Também, se você gosta do nosso texto, você tem rezado, tem gostado do nosso texto, é só você deixar o seu like, o seu gostei, é muito importante que você deixe aí o seu curtir, o seu like, o seu gostei, não sei como você fala, mas todos eles são a mesma coisa, então deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, tá? Também quero convidar você a convidar os seus irmãos, seus amigos, grupo de oração, manda o nosso link no WhatsApp, manda no Facebook, manda no Twitter, compartilha pelo YouTube, manda no Google, manda para todo mundo, sinal de fumaça, manda para todo mundo o nosso link para que cada vez mais esta devoção à misericórdia do Senhor seja difundida e seja amada por cada pessoa mais, não é isso? É isso que nós queremos nessa tarde, entrar no coração do nosso Deus, entrar na misericórdia do nosso Deus. Eu já estou aqui com o meu texto na mão, creio que você também, se você não está com o texto, você está no trabalho, está no ônibus, está em qualquer outro canto agora que não consegue, está com o seu texto na mão, mas você vai contando nos dedos, não é isso? Vai contando, rezando conosco e contemplando os mistérios da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa tarde já começamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Juntos vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém! Nesse primeiro mistério, nós queremos contemplar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, entregando a Ele, né, todo o nosso coração e clamando pela sua misericórdia para com todos nós. Então, nessa tarde, já começamos rezando, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Ó sangue, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Senhor Jesus. E nesse segundo mistério nós queremos contemplar, né? Queremos colocar no coração de Jesus todos aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por necessidade nesse momento. Queremos entregá-los nos braços do Pai. Lembrando, meu irmão, minha irmã, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal. É muito fácil, é só você clicar no botão inscreva-se, que tem logo abaixo da sua tela, e vai aparecer logo depois um sininho. Esse sininho é para você clicar nele e ativar as notificações do canal. Assim, toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai receber em primeira mão. Também quero convidar você, se você gosta do nosso texto, se você acha bacana essa iniciativa, então deixe aí o seu like, deixe o seu gostei, que é muito importante para o nosso canal. Também você pode mandar os seus pedidos de oração através do nosso bate-papo ao vivo ou dos nossos comentários. Coloque aí o seu pedido de oração, que com certeza estaremos todos juntos entregando no coração misericordioso do Senhor Jesus o seu pedido de oração. Também convidar você a compartilhar esse link. Manda para os seus amigos, manda no Facebook, manda no WhatsApp, manda no Twitter, manda para todo mundo convidando a rezar conosco o texto da misericórdia nessa hora bendita, essa hora sagrada, que é às três horas da tarde. Então continuemos o nosso texto. 3º Mistério Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Não, perdão. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Senhor Jesus. 4º Mistério Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Senhor Jesus. Quinto e último mistério, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Senhor Jesus. E nós queremos exaltar e proclamar o Senhor, Deus de nossa vida, Ele é forte, Ele é imortal e nós queremos proclamar três vezes e rezemos juntos. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E nós proclamamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Amém. Amado, se você curtiu o nosso texto, se você gosta desse momento da Hora da Misericórdia, deixe o seu like, deixe o seu gostei, compartilhe com os amigos, e convida para rezar conosco todos os dias de segunda a sexta-feira, três horas da tarde, aqui na Hora da Misericórdia, tá bom? Também você pode deixar o seu pedido de oração nos nossos comentários e com certeza estaremos apresentando diante do Senhor Misericordioso. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecoste desça sobre nós. A benção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e tenha uma boa tarde.